Quanto custa viajar para Orlando em 2023? Será que os preços subiram muito? Hoje eu vou te trazer todos os valores atualizados, então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tristorlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito pedido, contar para vocês quanto que está custando uma viagem para Orlando no ano de 2023. Sei que muita gente está querendo saber se teve muita alteração de valores, então assim, eu fiz um orçamento completo e eu vou trazer tintim por tintim para vocês. Mas antes de começar, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, esse orçamento eu fiz para o mês de maio de 2023, que é um período relativamente de baixa temporada. Então por aí vocês já conseguem perceber que a gente vai fazer um orçamento de uma viagem econômica, tá? A gente vai tentar diminuir os custos na medida do possível. Esse orçamento eu também vou levar em consideração uma família de dois adultos e uma criança. Só que daí você pode pensar, tá Gabi, mas eu vou sozinho ou, ah, o meu grupo é maior. Eu também vou tentar trazer os valores individuais para vocês terem uma noção. Então esse vídeo com certeza vai conseguir ajudar todo mundo. E mais uma coisa é que os valores para uma viagem aqui para Orlando, a gente está nos Estados Unidos, eles são precificados em dólar. Mas para facilitar para vocês, eu vou trazer os valores em reais e eu vou converter com o câmbio atualizado de hoje, que é 5,40. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar assistindo esse vídeo daqui 3, 5, 6 meses e o valor em real pode ter tido uma alteração. Então só para vocês entenderem, eu estou usando como base um câmbio de 5,40. E antes de começar, é claro que eu vou pedir para vocês deixarem o like, né? Esse vídeo aí vai ficar super importante, vai ajudar demais todo mundo que está planejando sua viagem, que não tem nem noção de quanto que custa uma viagem aqui para Orlando. Vou explicar tudinho para vocês. Também, gente, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque olha só, tudo o que vocês precisam saber, a gente tem aqui. São 3 vídeos por semana e mais uma live para você ter a melhor viagem possível. Esse é o meu objetivo e eu estou aqui para te ajudar. Agora vamos começar a falar todos os custos. Primeira coisa, passagem aérea. Eu fiz um orçamento, como eu mencionei aqui para vocês, para maio e eu encontrei passagem por 3.400 reais, saindo de São Paulo e vindo para Orlando. Você pode pensar, Gabi, mas eu não estou encontrando passagem com esse preço. Eu fiz o orçamento com o pessoal da VHN, que é uma empresa que trabalha com milhas, por isso que eles conseguem um preço diferenciado, tá? Se você quiser fazer o orçamento com eles também, o link está na descrição, também está no primeiro comentário fixado. É só você chamar no WhatsApp que eles vão passar o orçamento saindo da sua cidade, para onde você quer ir, Miami, Orlando, enfim, aonde você achar melhor. Então 3.400 reais o valor da passagem aérea por pessoa. Como o nosso orçamento é para uma família de 3, né? 2 adultos e 1 criança, vai dar aí 10.200 reais. Segunda coisa que é super importante é ingresso. Esse caso é muito relativo, mas eu tentei pegar os básicos, tá? Então o que vai estar enquadrado aqui? Complexo da Disney e o Complexo da Universal. Coloquei 4 parques da Disney, só que nesse caso a gente conseguiu um combo promocional de 4 dias Disney e 14 dias Universal. Mas Gabi, a viagem é 10 dias, mas é porque nesse caso vale mais a pena. Mesmo você comprando mais dias para a Universal, no final das contas fica mais barato dessa forma, tá bom? O orçamento foi feito, claro, com a nossa agência parceira, Tio Orlando Viagens, e ficou no valor de 13.846 reais ingresso da Disney e da Universal para 2 adultos e 1 criança. E se você quiser saber o preço por pessoa, é só você dividir por 3. Eu sei que eu coloquei uma criança, mas a diferença de preço do ingresso da Disney e da Universal para criança e para o adulto é bem irrelevante. Então dividido por 3, você já vai conseguir ter uma boa noção, tá? E lembrando que esses valores estão utilizando o nosso cupom de desconto turista Orlando. Também o site para você conferir o preço dos ingressos e tudo mais, tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse combo promocional vai estar exatamente na parte de combo, só para vocês conseguirem localizar lá no site. Outra coisa que eu considero bem importante é chip para você ter internet, né? Para o seu telefone funcionar de fato aqui nos Estados Unidos. Muita gente acaba menosprezando isso, mas gente, aqui tem muitos lugares que você não vai conseguir uma conexão. Vou dar um exemplo. Você vai no Outlet, no Florida Mall e tudo mais, tá na rua para usar GPS, não tem Wi-Fi. Então eu realmente recomendo pelo menos uma pessoa do seu grupo ter chip. Nesse caso aqui, no orçamento que eu vou passar para vocês, eu coloquei um chip para cada adulto. Deu um valor de R$492,00. Então um chip individual daria mais ou menos R$250,00, R$246,00. Eu acho que é um valor muito baixo. E por que eu coloquei dois? Porque senão vocês não vão conseguir se separar nunca. Vai todo mundo ter que ficar junto no Outlet. Se um vai em uma loja e o outro vai na outra, depois é muito difícil para vocês conseguirem se comunicar. Então assim, hoje eu acho que a internet é essencial. E o link para vocês comprarem o chip com desconto também está aqui na descrição, tá? Eu vou pedir para o Gu deixar no comentário também tudo isso para vocês conseguirem o melhor preço. Próximo item é hospedagem. Esse aqui, gente, é um dos itens que mais oscilam, né? Porque tem hotel de todas as categorias possíveis. Mas como a gente está falando de uma viagem econômica, eu orcei um hotel aí que vocês adoram, que é o Rose Inn, que é sim de categoria econômica. E o valor dele ficou em R$3.763,00 para 10 dias. Esse valor, esse quesito é importante eu destacar, porque por mais que você venha sozinho, o valor da hospedagem não vai ser dividido. Você vai precisar pelo menos de um quarto de hotel. E esse quarto de hotel, na grande maioria das vezes, acomoda até quatro pessoas. Então tenham esse valor em mente, tá bom? E eu estou querendo frisar isso para vocês, porque por mais que vocês estejam querendo fazer o valor individualizado da viagem, ou se o seu grupo for maior, nesse valor aqui não vai ter tanta alteração, tá? Como eu falei, um quarto está custando R$3.763,00 e ele acomoda quatro pessoas. Se você estiver em um, dois, três ou quatro, não tem alteração de preço. Esse é o preço final. E eu também vou deixar o contato aqui do Tio Orlando, porque no site você consegue fechar esse ou qualquer outro hotel que você tenha interesse. Até mesmo o caso, hotel da Disney, da Universal, enfim, o site é bem completo. Você coloca o período da sua viagem, ele vai aparecer ali bem direitinho, e dá para aplicar o cupom de desconto do Tio Orlando também, que sempre tem aí um descontinho especial. Outro item é o seguro viagem. Muita gente me pergunta se ele é obrigatório, e não. Para os Estados Unidos não é obrigatório ter seguro viagem, mas eu falo que é altamente recomendado. Por quê? Porque aqui, gente, todo mundo sabe, né, que a saúde é particular. Então, em caso de uma emergência, se você for para um hospital, se você precisar, enfim, aconteceu qualquer coisa, o valor vai ser bem caro. Então, para você evitar isso, é aquele custo que a gente tem que ter para não querer gastar, sabe? Porque você quer ter o seguro, mas você não quer ter essa dor de cabeça. Mas, eventualmente, se precisar, você tem que estar seguro, você tem que estar coberto. O valor, ele também não é alto, então eu não acho que vale a pena correr o risco. Só para vocês terem uma noção, no orçamento que eu fiz, ficou R$1.245,00 para as três pessoas, sendo que o valor de cobertura é R$80.000,00 e ainda tem o seguro Covid, que muita gente tem essa preocupação, então ele é realmente bem completo. Eu sei que existem até alguns seguros mais baratos, mas nesse momento, eu acho que não é tanto a hora de economizar. No final das contas, você pode estar evitando aí uma grande dor de cabeça. Então, invistam, pesquisem bastante em relação ao seguro, porque ele vai te dar realmente uma garantia durante toda a sua viagem. E o link, gente, mais uma vez, é com o pessoal do Tio Orlando. Nesse caso, tem que ser no WhatsApp, tá? Também vou deixar o link aqui, vocês pedem um orçamento, também tem desconto falando que é nosso seguidor. Próximo item é aluguel de carro. Muita gente chora, fala que o aluguel de carro subiu demais, e realmente, gente, depois que as fronteiras abriram, os preços dos carros subiram, mas a gente tem a solução aqui para vocês, porque a nossa locadora parceira, que é a Snap, é uma locadora de brasileiros, tá? Eles estão conseguindo um preço bem especial para quem é nosso seguidor. Eu fiz duas simulações, eu fiz de um sedã, que é um carro mais compacto, né? E também fiz de uma SUV. Se você vier com mais mala, quiser um pouco mais de espaço, eu vou passar aqui os dois valores para você definir. O sedã em dólar, tá, gente, para o período de 10 dias em maio, ficaria em torno de 390 dólares. Eu achei o preço muito bom. Ficaria mais ou menos 2.100 reais. A SUV ficaria 490 dólares. E em reais, mais ou menos 2.640. Então, eu acho que é realmente um preço muito bom. E assim, é importante também destacar que por mais que você venha sozinho ou em duas pessoas, o valor do carro também não vai ser dividido, né? Se você estiver vindo sozinho, você vai alugar um carro e você vai ter que pagar esse valor individualmente. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da logística. E o contato da Snap também está aqui na descrição, também está no primeiro comentário fixado. vocês chamam ele no WhatsApp que eles vão te passar direitinho o período. Não fiquem com isso na cabeça. Ah, 10 dias é 390. Para o período que eu selecionei é 390. Mas para o período que você está vindo, pode ter alguma alteração. Tanto para cima quanto para baixo. Mas sempre falando que é nosso seguidor, eles vão te passar um precinho especial. Um parênteses rápido de duas coisas que eu não incluí no orçamento, tá? Primeira coisa é pedágio. Vou ser 100% sincera com vocês e falar que eu e o Gu rodando o mês inteiro, a gente não gasta um centavo com pedágio. Porque a gente seleciona a opção de rotas não pedagiadas. E com isso a gente consegue economizar e também bastante durante o mês. Você, se vier aqui para ficar 10 dias e optar por utilizar as rotas pedagiadas, por ficar só aqui por Orlando mesmo, eu acho que você não gasta mais de 50 dólares. Então, se você quiser usar a rota pedagiada, separa 50 dólares para isso. E outra questão é a gasolina. Se você ficar com um sedã, que é mais ou menos o orçamento que a gente está fazendo aqui, eu acho que em 10 dias, no máximo, você vai encher o tanque duas vezes. E isso vai dar o quê? Em 70, 80 dólares. Então, também é um custo relativamente baixo, tá bom? Então, até aqui, somando com o valor de um carro sedã, a gente chegaria, gente, em 31,646. Uma viagem para uma família, dois adultos e uma criança. Incluindo passagem aérea, os parques, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E se quiser ter o valor unitário, a gente chega na conta de 14.539 reais. Tá, Gabi, por que não ficou um terço do valor? Porque tem alguns valores que não tem como a gente dividir, como a hospedagem, o aluguel de carro. Então, se você estiver com mais pessoas, o valor vai subir, mas não vai ser na mesma proporção, tá? Mas uma viagem sozinha, eu acredito que em torno de 15 mil reais. Com tudo isso que a gente falou até agora, e tem mais dois pontos que eu ainda preciso destacar aqui no vídeo. Alimentação. Nesse caso, eu vou começar falando da alimentação individual, tá? Eu sempre recomendo 40 dólares por pessoa por dia. Então, tenham esse valor em mente. Como é o caso de uma família que a gente está orçando aqui, eu acho que para três pessoas, sendo dois adultos e uma criança, 100 dólares por dia é um valor super plausível. Mais uma vez, você não vai todo dia em um restaurante mega luxuoso. Tem que ter um equilíbrio. Dá sim para você fazer uma refeição com personagem, mas no outro dia você tem que economizar. Você tem que ir no McDonald's, você tem que levar, tem que ir no Walmart, né? Comprar água, comprar refeições para levar dentro do parque. Você pode fazer uma refeição dentro do parque, por exemplo, um almoço. Mas para café da manhã, para snacks e tudo mais, aí pesaria. Se o seu filho quiser um picolé de 6, 7 dólares o tempo todo, esse valor vai ser extrapolado. Então, realmente, tem que ter um equilíbrio. Mas considerando esses 100 dólares para uma família de dois adultos e uma criança por 10 dias, a gente chega aí no valor básico de 1.000 dólares, tá bom? De alimentação para 10 dias aqui em Orlando. Para uma pessoa sozinha, individual, eu calcularia 400 dólares. Aí eu acho que fica tranquilo também. E como a gente está convertendo tudo para reais, para a família ficaria em torno de 5.400 reais. E para uma pessoa sozinha, deixa eu ver a minha cola aqui, 2.160 reais. Então, esse valor para uma pessoa aí caiu bastante. Outra questão são compras. E, gente, esse é o mais pessoal de todos, tá? Porque, por exemplo, eu posso falar que com 1.000 dólares você consegue comprar muita coisa. Porque você consegue. Dá para ir em loja, por exemplo, a Rossi encontra a blusinha por 5 dólares, às vezes até menos, um moletom por 10, 15. Você vai na Nike, encontra tênis por 30 dólares. Só que se você quiser comprar um iPhone, por exemplo, já acabaram os 1.000 dólares. Você não consegue comprar mais nada. Então, você tem que ver de acordo com a sua expectativa. O que você quer comprar? Coloca sempre prioridades dos itens mais caros. O que eu quero comprar? Eu quero comprar uma bolsa de marca? De qual marca? Qual é a média de preço dela? Vou comprar algum eletrônico? Vou comprar um videogame? Vou comprar um notebook, um iPhone? Então, isso é o que realmente mais vai pesar no seu orçamento. As coisas menores, como roupa, tênis e tudo mais, você consegue encontrar ótimas promoções. Então, para isso, não precisa de nenhum valor exorbitante. Lembrando que uma ótima forma de você economizar no valor que você vai fazer as suas compras, que você vai trazer para gastar aqui nos Estados Unidos, é tendo o cartão da Nômade. Porque com isso, você consegue comprar dólar mais barato, né? A gente já explicou aqui em vários vídeos. Você compra dólar com a cotação comercial e você tem uma conta bancária como se fosse americana. Você tem um cartão de débito americano, de fato. E você ainda pode ganhar 20 dólares usando o nosso código de convidado, que é Turist Orlando 20. Então, assim, gente, é incrível. Realmente, é a melhor forma para você comprar o seu dólar hoje. E se você ainda não tem a sua conta da Nômade, o link para você abrir também vai estar aqui na descrição. Também vai estar no primeiro comentário fixado. A conta é totalmente gratuita e se você fizer a primeira transação em 15 dias depois da abertura da conta, utilizando o código de convidado do Turist Orlando 20, você ganha até 20 dólares de cashback que você já pode gastar na sua viagem aqui em Orlando. E agora eu quero saber o que vocês acharam desses valores. Ficou dentro do que você imaginava? Ficou mais caro? Ficou mais barato? É óbvio que tem como sim fazer uma viagem mais econômica do que isso e também tem como fazer uma viagem muito mais luxuosa. Eu sempre brinco que o céu é o limite em uma viagem pra Orlando, né? Mas eu acho que essa média é um valor bem seguro, tá? Inclusive, eu quero saber a experiência de vocês. Me contem aqui nos comentários se ficou dentro do que você imaginava, se ficou muito fora. Enfim, quero saber realmente a sua opinião. E não esquece que todos os serviços que eu falei pra você ter desconto em tudo, os links vão estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você consegue acessar tudo isso com os valores que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal que tem muito vídeo legal chegando ainda essa semana pra vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.